Começou hoje no plenário virtual do STF o julgamento da ação penal contra a Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como Fátima de Tubarão. Ela é acusada pela Procuradoria-Geral da República de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Regina Souza. O caso está sendo analisado em plenário virtual. A ação passou por coleta de provas e agora os ministros analisam o mérito da acusação. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já apresentou voto e condenou Fátima de Tubarão a 17 anos de prisão, além de pagamento de indenização a título de danos morais coletivos de 30 milhões de reais. Na decisão, o ministro ressaltou que a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, tampouco manifestações violentas visando o rompimento do Estado de Direito. Durante a invasão dos prédios dos três poderes, Maria de Fátima aparece em vídeos que viralizaram na internet, onde dizia, vamos para a guerra, é guerra agora. Ela está presa desde janeiro do ano passado e é acusada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.